O Bom Dia Mirante começa, Janaína, fazendo um alerta para quem tem benefício do INSS. É, tem que ficar ligado nessa notícia. Olha, o Instituto decidiu fazer uma revisão nos benefícios. Quem traz para a gente os detalhes agora é o Douglas. Douglas, bom dia para você. Que informações você tem aí dessa notícia? Janaína, bom dia. A você, a Soares, a todos que nos acompanham agora no Bom Dia Mirante. Janaína, são mais, são 2 milhões e 18 mil beneficiários do INSS por aposentadoria por invalidez e auxílio doença que vão ter que passar por essa revisão. No total desses 2 milhões aí, 840 mil correspondem a pessoas que têm benefícios de auxílio doença. E mais de 1 milhão e 178 mil beneficiários são pessoas que têm, portanto, aposentadoria por invalidez e essas pessoas estão sendo convocadas pelo INSS por meio de um comunicado, de uma carta. E depois que essas pessoas receberem essa carta, esse aviso, elas terão 5 dias úteis para entrar em contato com o INSS, com a Previdência Social, por meio do telefone 135. Se as pessoas que receberem o aviso não fizerem esse comunicado, não agendarem a perícia médica dentro de um prazo de 5 dias úteis, a partir do momento que receber o comunicado, elas vão ter o benefício cancelado. Lembrando que só no ano de 2016, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o número de concessão de auxílio doença no Brasil aumentou cerca de 58%. Foram mais de 310 mil beneficiários. Ainda de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, isso aconteceu porque em muitos casos do auxílio doença, os beneficiários completaram dois anos recebendo o benefício e não fizeram a perícia médica que estava prevista para o mês de junho. Por isso, grande parte desses beneficiários passaram a ser alvo, portanto, dessa revisão de benefícios da Previdência Social. Lembrando que só no mês de outubro do ano passado, segundo a Previdência, foi feita uma revisão, foram feitas 20 mil perícias médicas e ficou constatado que mais de 80%, portanto, mais de 16 mil benefícios foram finalizados, foram cancelados porque descobriram que não haveria mais necessidade dessas pessoas continuarem recebendo o benefício. E isso gerou uma economia de 220 milhões de reais para o fundo da Previdência. Agora, imagine essa revisão sendo feita com mais de 2 milhões de beneficiários e se for constatado realmente que muita gente não tem direito mais de receber o benefício, quanto que não vai ser economizado. Mas, portanto, o Ministério do Desenvolvimento Social, o INSS, está fazendo essa convocação. São mais de 2 milhões de brasileiros, de mais de 1 milhão de aposentados por invalidez e mais de 840 mil pessoas com benefício do auxílio doença. Então, vão ter que fazer a revisão, já vai começar e a carta os beneficiários vão receber. Se não marcarem, se não agendarem a perícia pelo 135, aí sim é que elas vão ter o benefício cancelado. Soares, Janaína.